A Maria Alice, gente, o que acontece? Ela tinha dormido até Belém. Chegou Belém, ela acordou. Parece que a menina dormiu de novo, meu amor. Eu penei nesse avião. Eu penei, penei, penei. Tanto que agora quando a gente chegou, a Mari falou assim, nossa, Virginia. A Mari, a babá da flota, assim, nossa, Virginia. A Maria deixa eu ficar quieta, tem uma hora. Não tem mais ou menos, eu falei, tem, Mari. Tem, porque ela não, gente, vocês têm noção. E eu só querendo dormir, Maria Alice, eu rodo um diálogo pro outro. Mas, enfim, agora estamos aqui. Este lugar parece que é frio. Porque se você tá vendo assim, tá nublado, né? Só que tá muito calor. Oi, amor. Paulo, fala aqui com o pessoal, ó. Fala aqui com o pessoal. Fala aqui, ó. Bom dia. Gente, eu tô com vergonha, até eu toca. Mas, enfim, gente, estamos aqui. E agora vamos... Já fui no banheiro, os meninos levaram o banheiro e vou seguir viagem. Vamos tomar café da manhã agora também, vou pedir o comandante pra servir. Voltamos pro avião. Temos aqui café da manhã. Todos têm. Mas ele tem fonte de feijo, que ele ama, né? Ó. É isso, né? Oi, mamãe. Oi, oi. Fala aqui, é colo. E agora a Maria vai mostrar pra vocês o que a gente tem no café da manhã. Granola, iogurte, castanha, manteiga, pão, suco, fruta, bolo de laranja. Bolo! Maria, quem você tá comendo? Bolo. Eu já comi os dois pontos que veio. Estamos por cá. Falta 30 minutos pra chegar. E tamo aqui, galera. Não aguento mais, tá? Oi, amiguinhos, amiguinhos. Tadaca. 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 Começamos a descer. Graças ao bom e pelo Deus. Uhul! Graças a Deus! Amém! Amém! É, amém! Amém! Não aguentava mais. Vamos chegar. Eu sou ansiosa. Onde que a gente chegou, Maria? Miami! Ui! Tia Maricê, ela tem medo. Tá mexendo por aqui, balançando por aqui. Mas enfim, chegamos. Graças ao bom e pelo Deus, gente. Avião! É, avião. A gente tá descendo avião, já, já. Eu prendi o cabelo da Maria Alice. Vocês olham aqui, bonitinho, gente. Tô viranha. Ai, tá muito pequena adulta. Vamos, mãe. Chegamos, Miami. Já estamos aqui na casa. Já tem meu banho, já tô arrumada. Maria Alice e Maria Cruz já estão dormindo. Os fãs da tarde almoçaram. E assim, galera, a casa é muito grande. Eu não sei se tá aqui. Posso abrir a porta aqui, meu Deus. Mas capa por aqui. Enfim. É pra fora? Vai apagar. Vai apagar. Nossa, que bafo quente. A casa é climatizada, gente. Então ela fica geladinha lá dentro. Agora o bafo quente aqui de fora. Ô, bonita a casa, viu, galera? Tipo, muito grande, muito grande, muito grande. Vou ver se eu faço um tour pra vocês. Mas, enfim, vocês viram a viagem. A viagem foi tranquila. Não dormi tanto. Minha cabeça tá até um pouco doendo. Mas causa de criança, né? Criança, quem tem criança sabe que toda viagem com criança é um evento. E é assim mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos em Miami. Vamos ficar aqui alguns diazinhos. Poucos dias, mas vai dar pra fazer bastante coisa. E eu vou filmando pra vocês, tá? Tchau.